Baby girl, oh minha baby girl Dança com o latinho, eu canto no sorvidinho A gente fica de cantinho, hoje a noite é nossa Baby girl, oh minha baby girl Dança com o latinho, eu canto no sorvidinho A gente fica de cantinho E essa mina me domina, mexe muito com minha adrenalina Calor aumenta e ela se aproxima, essa mina E essa mina me domina, mexe muito com minha adrenalina Calor aumenta e ela se aproxima, essa mina E ela me deixa sem voz e sem reação Me chama pra dançar, ela desce até o chão Não nega, não vai aguentar, não tem perna pra isso não Hoje eu vou te admirar, pra mim isso já tá bom Ela quer dançar, não dá bem pra vacilar Se chega e vem sarrar, toma logo um tapão E deixa ela embrassar, não mexe com ela não Se toma corote da mão dela, toma o tapão E essa mina me domina, mexe muito com minha adrenalina Calor aumenta e ela se aproxima, essa mina E essa mina me domina, mexe muito com minha adrenalina Calor aumenta e ela se aproxima, essa mina Menina esperta queria dançar, não mexe muito com minha adrenalina Menina esperta queria dançar com ela lá no baile de favela Achei que ela dançava bem, parei pra admirar na dança Eu cheguei na elegância, senti o cheiro da fragança Vi que ela cheirava bem Ô preta, vamos dançar Mas se tiver moinhada, só falar que vai tá tudo bem Um outro baile, a gente pode se trombar A gente vai dançar, se você não tiver com ninguém Menina esperta queria dançar com ela lá no baile de favela Achei que ela dançava bem, parei pra admirar na dança Eu cheguei na elegância, senti o cheiro da fragança Vi que ela cheirava bem Ô preta, vamos dançar Mas se tiver moinhada, só falar que vai tá tudo bem Um outro baile, a gente pode se trombar A gente vai dançar, se você não tiver com ninguém Ô, com ninguém E essa mina me domina Mexe muito com minha adrenalina Caloramente ela se aproxima, essa mina Baby girl, ô minha baby girl Dança coladinho, eu canto na sua vidinha A gente fica de cantinho, hoje a noite é nossa Baby girl, ô minha baby girl Dança coladinho, eu canto na sua vidinha A gente fica de cantinho Essa mina me domina Mexe muito com minha adrenalina Caloramente ela se aproxima, essa mina E essa mina me domina Mexe muito com minha adrenalina Caloramente ela se aproxima, essa mina Queda ela se aproxima, talvez ela se aproxima See you next